A camiseta aí, professor, tá de camiseta! Olha! Categorias, olha! Olha! Fem, fem, fem! Olha! 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 A mesma estratégia, olha! Atraque o choc! Entre bem! Entre bem na primeira mão! Entre bem na mão! Tranquil, olha! Utilize as jambes para cair a postura! Cair a postura com as jambes! Olha! Vai! Vai mais longe com as jambes! Não espera muito, olha! Entre bem na mão para começar a atacar o choc! Ele vai ficar lá! Olha! Olha! É uma boa grip! Você pode tirar o ciseu! Olha! Ferme! 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 Fantacular! Olha! Super, super! Vantage não! Vantage, professor, não! Vantage, ele é da raspage, hein! Olha! É normal! Tranquil ali! Tranquil, vai, vai, vai! Faço de minuto! Ali! Olha! Olhe note as jambes! Não deixe atrapa o braço no topo Atrapa o pantalão também Para balançar Tranquilo Attaque mais 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 Tira com as mãos no topo Para atrapá-se no topo Entra bem Entra bem Tira com as jambes Tira com as jambes Tira com as jambes para atrapá-se na postura Ataca ali Ataca Ativa Chocam, pode choca ali Se Luiz vou passar a leveza para grave Continua cantar ali Pode ouvir, se Luiz vai xexê ali Mas ataque, vou ataque Se ele é left, mete sua mão Cassa a postura vai que tem jambes Ataca ali, vamos aparecer Ou o que, não vai passar ? bien, vai iá, vai Para não deixar os braços Para para as mãos, trocando os braços Tira com as jambes Atrapa as tchocam Se ele descontrou a tete, faça os lumes do chão, lembra? Ao-dessous, olha lá, olha lá, olha lá Fá no-dessus Atrape as jambes, atrape as... Vai-y ali! Attaque o cão, attaque, attaque, attaque! Vai-y! Se tiver som os triomptos, attaque, hein? Faut só bloquear os braços Faut ataca ali, mas não vai palaçar Faut ataca, attaque, attaque! Ele não fez nada ali! Ele faz nada, professor, não tenta abrir, não faz nada! Ele, resta 30 segundos, ali, essaie uma submissão! Essaie uma submissão! Para ter um avantage ou o quê? Um bêta-truc! É que não tem mais um avantage ali! Essaie um crosschop! Putain, o que aconteceu? Não, ok! Ele acertou! Ele não fez nada ali! Ali, você está um pouco mais ativo à final! Não resta 15 segundos ali! Attaque-ataque, attaque! Ali, você deve olhar o quê? Attaque, ataque ali! Um bêta-truc, ué! Fala, você não fez nada ali, cara! Só fica o pé! Ué, essaie, essaie, essaie! 10 segundos! Tem que ficar 10 segundos! Não tem mais ninguém perder! Você não tem mais ninguém perder! Você não tem mais ninguém perder! 5 segundos! Fala Gadové! Fala Gadové! Triângulo! Triângulo! É outra coisa, né? Quando é o juiz é faixa preta, né?